Ô chuchuca Pega a boca, pega a boca, pega a boca Tem assim, tem assim, tem assim O cara, cara de boba Volta com tudo novinha Volta com tudo novinha Volta com tudo novinha O cara, cara de boba O cara é de boba O cara é de boba O cara é um cara de boba O cara é um cara de boba Gota com o teto, com tudo novinha O cara é um cara de boba Gota com o teto, com tudo novinha O cara é um cara de boba Gota com o teto, com tudo novinha Gota com o teto, com tudo novinha Agora monta